Muito vento nesse momento em Penedo, tudo pronto, vai rolar a bola Jogando de branco pra você identificar o Penedense, de vermelho o CRB, autoriza o árbitro Bola rolando, nona rodada, Penedense, CRB, ao vivo pra você aqui na tela do Esporte Interativo Nordeste Copa Maceió E aí o Denilson com muito espaço pela frente Chega Denilson, na linha de fundo Ajeitou pro pé direito, levantamento, toque do Tozin pro Diego Rosa GOOOOOOOL É do CRB Diego Rosa de cabeça, tirando do goleiro Manoel O cruzamento do Denilson, a escorada do Tozin Diego Rosa aos 12 minutos desse primeiro tempo Aí ó, já tô vendo aqui, reserva, são sete bolas né, no campo de jogo Essa é a determinação da FIFA, vamos ver o cruzamento pra grande área O toque de cabeça, bate, rebate, brilho, toque GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fabinho Um para o Penedense, um também para o CRB Aos 33 minutos Fabinho deixa tudo igual A gente viu o Marcelo Rocha que ele não para de se mexer Ele vai de um lado, ele vai pro outro É o tempo inteiro jogando junto com o time Na cobrança de falta Agora está o Eider Eider pra cobrança de falta Vai direto, vai direto, passando por todo mundo Outra furada do Roder Ô Rodrigão Ô Rodrigão Fica concentrado aí meu querido Final de primeiro tempo Um pro Penedense, um pro CRB Diego Rosa abriu o placar para o Galo da Pajossara O Penedense chegou ao gol de empate aos 33 minutos Tá com velocidade o Thiago Leão Quando temos bola rolando para o segundo tempo Um Penedense, um CRB E você em todo o território nacional Acompanhando através do Esporte Interativo Nordeste Penedense e CRB Penúltima rodada do Campeonato Alagoano Bota a correria Bota a correria o Jean Faz o giro, pé canhoto, a canhotinha é boa Lançamento, que bolão, pintou, virada GOOOOOOOL 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 Do Penedense Ivozinho Ivozinho vira o jogo para o Penedense Ele veja o escudo do clube Um lançamento fantástico do Jean Ivozinho GOOOOOOOL O Penedense está na frente Vira o jogo Penedense É sempre em cima do Wilson Parece até um náufrago Wilson Não deixa cruzar Não deixa cruzar Marcelo, Marcelo mandou para a grande área Denilson dominou na categoria Golou atrás, pintou, empate GOOOOOOOL 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 É do CRB 12 12 12 12 É o gol de empate Aos 43 minutos Todos Tozin Depois do domínio do Denilson Fez a parede Como o baldo figurino Tirou do goleiro Tozin Na técnica Na categoria Correr para tentar impedir as investidas aí pelo lado dele É um jogo muito brigado né Mas ainda tem tempo Tozin para o Denilson Arbitragem pegou o toque ali do Tozin Vai terminar o jogo 47 e 20 Que grande jogo hein Dois Penedense, dois CRB Um jogo lá e cá Com oportunidades para os dois times Mas que vai terminando empatado Termina o jogo Dois para o Penedense Ivanzinho e Fabinho Dois para o CRB Dois para o CRB